Música Para quem tem filhas, adolescentes e pré-adolescentes, toda semana é a mesma coisa. É aquela festinha. Fazer o que? Vem pra dentro. Vem aqui na dentro. Para encontrar o vestido perfeito. Muitos vestidos perfeitos. Porque a The Dress, além de ser especializada em vestidos, não é, Tati? A The Dress tem um valor muito legal, não é? Muito legal. Vamos falar a criança hoje. Que dá para comprar para todas as festas. E assim, olha só, Camila, só para dar uma olhadinha. Isso só aqui é moda teen. A gente tem bastante opção de moda teen. A gente foca em vestidos, né? Então a gente compra normalmente a coleção toda das marcas. E também a gente vai garimpando algumas marcas que vestem legal para a moda teen, que é bem como as meninas gostam. Um vestidinho mais justinho, enfim. Vestido é o que não falta, né? E elas gostam bastante para ir na... Eu separei vários modelos. Eu vou começar mostrando esse de bandage. Que amor! E assim, uma coisa que é importante... E vestido fino, não é? Que é importante falar que assim, olha. Esses vestidos, eles vão do 12 ao 20, normalmente, tá? Então pega aquele ponto para o adolescente também. É, do 12 e o 20 ele veste para uma numeração 38, 40. Então também para aquele adolescente que é maior ou para uma mulher... Um estilo bandage, né? Também super tiquizinho, né? Um amor, né? E esses dois são mais assim e aí também... Vou pegar dois bem de festa, tá? Que lindo, ó. Esse aqui tem aquele decote que as meninas que já estão mais desenvolvidas adoraram, né? É, tem o detalhe nas costas também. E olha só, Carmen, esse vestido... Ele é de paetê e ele é 349 reais. É, o vestido dele é super bom. E aproveito, né? Para chamar a atenção de que a gente ainda está no mês do vestido perfeito. Então com 20% de desconto à vista para toda a loja, para todos os vestidos, né? Então para quem quiser aproveitar, com 20% ainda de desconto. Esse aqui é todo de paetê. Manga longa que elas adoram também. Ele é paetê e veludo. Paetê e veludo, exatamente. Ele é de veludo com paetê. E ele também é 389 reais. E ele vem com bojinho. Vem com bojinho. Que também dá para deixar o bojinho e dá para tirar. Tem umas que gostam de deixar, tem umas que gostam de tirar, né? Aí tem esse aqui. Que também ele faz um estilo de bandagem. Ele tem um brilhozinho. E esse é 333 reais. Os preços estão excelentes, né? Então assim, na faixa de 300 reais os vestidos mais festa. Agora para essas festinhas que tem... Tem glamour também. Tem as festinhas de aniversário de 15 anos. Tem muito evento, não é? Tem muito evento agora. Esse também é bandagem, só que de outra cor. Esse daqui de bandagem, ele está na faixa de 500 reais. Mas ele é lindo. Ele fica muito bonito no corpo. Não, até porque a bandagem tem que ser uma bandagem de qualidade, não é? Ai, fica lindo esses vestidos. Esses dias tinha uma menina aqui experimentando. Todos que ela experimentou de bandagem ficaram lindos nela. Esse já é um outro estilo de vestidinho. Já é um vestidinho mais esboaçante. De ceia dele tem um bordadinho. Ele também... Aquela menina mais romântica. Menina mais romântica. Ele também está na faixa de 380 reais. Aí temos esse aqui. Também é bandagem. Esse é bem retinho, bandagem. É com preto. É uma bandagem super qualidade. Elas adoram. Porque ele fica bem justinho, né? Ele fica algum amor. Esse aqui eu gosto muito porque ele é um vestido de rendinha. Também ele é soltinho. Ele tem esse modelo mais romântico. Com fundo em azul. Com fundo em azul. Então ele não fica todo preto. É isso aí. Então as mamães não precisam ter dúvida. E nem precisam se incomodar porque é um salto. Aqui a gente tem... Entrando de loja em loja. É difícil não encontrar. Aqui tu vai encontrar todas as marcas que tu encontraria em multimarcas em diversas lojas. A gente tem vestido tudo aqui. Aproveita também o mês do vestido perfeito. Sim. Agora em maio. E agora no dia 1º de junho, na outra semana, a gente vai estar com um evento aqui na loja. Vamos fazer um coquetel para algumas clientes. E a gente vai estar falando sobre inteligência erótica. Vamos estar fazendo um sorteio com a Bárbara, que é uma psicóloga especialista em sexualidade. E ela é super legal. Vai ser um bate-papo bem legal. E quem tiver interesse para as tuas telespectadoras, né, Carmen, liga aqui para a loja. Tem que reservar esse lugar. Tem que pegar o convite. É o 3508 1248. É isso aí, gente. Feito o convite. Mas hoje nós mostramos moda team. A The Dress que trabalha do número 1 ao... Maniquim 50. 40 e 50. Com roupa tanto casual até aquela roupa de gala. A The Dress fica aqui no Moinhos de Vento, na Luciana de Abreu, esquina com o Barão do Santo Ângelo, no estacionamento. É verdade.